Olha lá! Tchau! 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 Gente, ainda está tocando! Olha só! Estamos nos Alpes Suíços! Gente, como é lindo! Olha! Lindo, lindo, lindo! Muito lindo! Lindo demais! Lindo, 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 lindo demais! Lindo demais! E daqui a pouquinho eu vou pegar esses... Como é essa pele? Se imagina lá que monta? Telecabine! Daqui a pouco eu vou pegar o telecabine! O que é telecabine? Essas cadeirinhas aí, olha! Que o pessoal sobe! Vão subindo, vão subindo, vão subindo, vão subindo... Lá para cima! E depois... A gente volta de novo! Beijo, Brasil!